olha só como a natureza é perfeita estava andando por aqui enquanto esse filhote aqui de iguana muito bacana e aí estou aqui eu mando ele para mostrar a vocês o quanto que ele é bonito pessoal esse lagarto aqui a iguana é um lagarto muito muito interessante porque esse lagarto consegue mudar de cor dependendo do ambiente que ele se encontrar certo ele consegue se adaptar ao ambiente mudando de cor é muito bacana essa maneira deve reagir então ele tem essa qualidade muito diferenciada dos outros lagartos é de conseguir fazer essa adaptação dependendo do ambiente que ele está essa mudança de cor então ele tem essa característica única dele certo esse daqui como eu falei é um filhote bastante pequeno ainda lindo demais esse lagarto a iguana é um lagarto que se alimenta de pequenos insetos e também de folhas aqui na nossa região região nordeste é muito comum de se ver esse tipo de animal então é um lagarto que não traz nenhum risco de morte para o ser humano ele quando está na fase adulta o que ele pode fazer é se defender chicoteando com sua cauda e também dando mordidas e também dando mordidas nada mais ele faz então resumindo ele não é mortal para o ser humano então essa iguana é um lagarto que temos aqui na nossa região como eu falei que ele tem suas qualidades e uma delas é ele se adaptar mudando de cor dependendo do ambiente que ele se encontrar e se encontrar um animal desse não mate certo não mate pois tem gente que mata só por maldade mas se encontrar pessoal não mate pois ele é útil para o meio ambiente para a natureza então vamos preservar as espécies que a natureza agradece e matar um animal lindo desse somente por crueldade isso não é bom certo então o meu pedido aí a vocês é se encontrar um animal desse deixe ele quietinho no canto dele não mate preserve a natureza preserve os animais vou deixar ele aqui pois aqui é o habitat natural dele a natureza certo coloque ele aqui na árvore e aqui vai ficar olha só aí ele segue seu destino tranquilamente na natureza então vamos lá 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 Obrigado.